O governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, ele deve cumprir uma agenda no Vale do Aço nesta sexta-feira, conhecido como amanhã. Zema é esperado nas cidades de Patinga e Nac. E o Marcos Lessa está chegando com detalhes. Ah, eu não sei, Marcos, como é que está a sua escala, se você vai cobrir essa passagem do governador aí nesses dias, mas você vai me contar o motivo aí. Pois é, se Deus quiser, estaremos sim amanhã, né, fazendo a cobertura aí da visita do governador aqui no Vale do Aço, né, ele vai estar em Nac e também em Patinga. A gente fez contato, né, com a assessoria do governo do estado na manhã de hoje e o motivo é que ele vai participar de um evento que marca a entrega de títulos de regularização fundiária urbana, o REURB, para os beneficiários do programa municipal. No total, Nico, são 15 pessoas beneficiadas aqui no município de Patinga. Zema chega bem no início da manhã desta sexta-feira, ali por volta das 8 horas, seguem para a escola municipal Andrade Guerra, no bairro Veneza, onde ocorrerá a solenidade. No início da tarde desta sexta, ele sai de Ipatinga para participar de um evento em NAC, onde lá participa da inauguração da sede da Câmara e também da Prefeitura Municipal. Eu volto com você, Nico. Obrigado, viu, Marcos. Bom trabalho para você e para o Rodney Ferreira na cobertura aí e traz material para a gente aqui no Balanço Geral e no MGR Corp.